Olá, querida família, tudo bem? Aqui é a professora Neide. E para nossa aula de hoje, eu deixei disponível lá no planejamento o link da música do peixinho, tá? Onde nós vamos estar trabalhando a linguagem, a coordenação motora e a cor azul. Porque depois que vocês assistirem o vídeo da música do peixinho, vocês comentem com a criança, agora nós vamos fazer o mar do peixinho, tá? E vocês vão precisar aí da cor azul, tá? A cor azul e uma buchinha também, para estar pedindo para a criança pintar. E uma canetinha para depois fazer o olhinho do peixinho, tá? E a folha de sulfite e o papelzinho de aqueles de brigadeiro, tá? Se vocês não tiverem, podem cortar um papel pequenininho, redondo, tá? Para poder estar fazendo o peixinho. Porque daí o peixinho vocês peçam para a criança pintar, pegar a buchinha, né? Pega a buchinha e coloca na tinta azul e peça para a criança pulsionar em cima da folha, tá? Para fazer o mar do peixinho, tá? O peixinho tem um mar, ele vive lá no mar, né? Você estimula a criança, né? Depois vocês pegam o papelzinho do brigadeiro, né? Se vocês não tiverem, pode ser feito um papelzinho pequeno, vocês pegam o papel, dobram no meio, aí vocês pegam um outro pedacinho, dobram no meio e depois mais uma vez, para fazer a caldinha do peixinho. E dêem para a criança segurar, tá? Então, aí vocês peçam para a criança depois, olha o peixinho, vamos colocar o peixinho no mar. Aí vocês colocam o peixinho no mar e não esquecem de fazer o olho do peixinho, tá? O olho e a boquinha do peixinho. Aí vocês comentam com a criança, tá? Cantem com ela, estimule a ela a cantar a música, a falar que o peixinho vive no mar, tá? Que o peixinho tem a calda e que o mar é a cor azul. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Beijinho, até a nossa próxima aula.